Bom pessoal, só para a gente terminar aquele assunto de escalonamento, só para vocês terem uma noção, tudo aquilo que a gente conversou sobre escalonamento, a gente sempre falou de escalonamento de processos, mas o escalonador vai trabalhar ou no nível de processo ou no nível de threads, dependendo do sistema operacional, ter threads de núcleo ou não. Então, alguns sistemas oferecem as threads de núcleo. Esses sistemas, o Linux, por exemplo, é um deles. Para esses sistemas, o escalonador vai escalonar, na verdade, threads. E o escalonador, como são threads de núcleo, ele vai ter noção de que são threads do usuário, ou que vão ser threads de um certo processo. Porque quando a gente fala de threads de núcleo, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem dois processos, o processo A e o processo B. Quando a gente fala de threads de núcleo, lembrem que o próprio sistema operacional, além da tabela de processos, vai manter uma tabela de threads. e o sistema operacional vai saber quais são as threads que estão associadas a cada processo. E aí o sistema operacional vai escalonar threads de processos. Se existe um processo que só tem uma thread, então ela vai ser escalonada. Se existem processos que têm múltiplas threads, elas vão ser escalonadas pelo sistema operacional. E são as threads de núcleo, que é o sistema operacional sabe que cada processo tem um conjunto de threads, e tem conhecimento disso e escalona as threads de um processo, tá? Então, alguns escalonadores vão funcionar, sim, para threads. Outros escalonadores, em sistemas operacionais, que só conhecem threads de usuário, né? Que não oferecem as threads de núcleo, vão escalonar os processos. E aí, quando o sistema operacional escalona o processo, é a runtime daquela linguagem de programação que tem threads, que vai se ocupar de escalonar as threads de usuário que estiver naquele processo, tá? A gente já viu várias aulas, a gente já viu em aulas anteriores quais são as vantagens e desvantagens, ter threads de núcleo e threads de usuário. Eu queria só dizer para vocês que alguns desses escalonadores que a gente viu, eles foram inicialmente pensados para escalonar processos, alguns deles podem escalonar threads, mas existem outros, quando a gente está falando de threads de núcleo, existem outros escalonadores que podem estar mais bem preparados para lidar com elas. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de threads de núcleo, o escalonador não deveria colocar todas as threads, por exemplo, numa fila única, por exemplo. Se o quanto que ele tem, se ele puder escalonar em seguida threads de um mesmo processo, melhor, porque ele vai perder menos tempo com mudança de contexto, já que mudar o contexto de uma thread para outra do mesmo processo é um pouco mais barato que mudar o contexto de uma thread para outra de processos diferentes, tá? Então, pode existir, com certeza existem outros escalonadores, escalonadores, quando se trata de escalonamento de threads, que vão ser mais apropriados para escalonar threads, mas esses que a gente viu também seriam apropriados, talvez não fossem tão eficientes quanto esses que sabem que estão escalonando threads especificamente. A gente vai começar agora um assunto novo, que é de comunicação entre processos. A gente sabe que o sistema operacional vai gerenciar a execução das várias aplicações, vai ter um processo acompanhando cada execução de aplicação, que vai ter um escalonador que vai alternar o uso da CPU entre os vários processos. A gente já viu que tem outros escalonadores de outros níveis para gerenciar o uso de memória, gerenciar o uso de recursos, como, por exemplo, discos, e quem é que vai usar, quem vai ser o próximo a usar. Decisões desse tipo de escalonamento, a gente viu que existem vários níveis. E aí, os processos que estão executando em um computador, eles muitas vezes precisam se comunicar. O exemplo mais simples é quando a gente usa, por exemplo, a gente está num terminal e a gente usa um pipe, que é aquele sinalzinho, que é só uma barrinha assim, e aí a saída de um processo vai se tornar a entrada de um outro processo. Isso é um tipo de comunicação entre esses processos que a gente está realizando. Realizando. Na verdade, tudo que a gente vai falar aqui sobre interação e comunicação entre processos vai servir também para threads, tá? E aí existe um contexto em que esses processos ou essas threads se comunicam, né? Ou interagem. Por exemplo, existe um contexto que são processos desconhecidos, tá? Aqui eu estou falando de processos mesmo, porque as threads elas vão cooperar, né? Elas fazem parte do mesmo programa e vão cooperar entre si. Mas nesse contexto aqui que eu estou falando, o primeiro contexto que a gente pode imaginar para essa comunicação são processos que nem sabem da existência um do outro e que eles competem pelo uso de um recurso, tá? Então, por exemplo, eles competem para usar um scanner, ou eles competem para escrever em um registro de um banco de dados, ou eles competem para escrever em um determinado arquivo. Enfim, eles vão competir para usar algum recurso do sistema computacional, tá? Em outra situação, a gente pode pensar em processos, que também são processos, ou nesse caso podem também ser threads, que sabem da existência um do outro e que estão cooperando para que algo aconteça, né? Por alguma atividade ocorrer, tá? Então, isso é muito comum, isso é sempre a situação de threads de um mesmo processo, porque threads de um mesmo processo, na verdade, elas devem cooperar para realizar alguma atividade de forma mais eficiente, mas pode acontecer também entre processos que não fazem em processos distintos, né? Em vez de ser threads de um mesmo processo. Nesse caso, eles vão compartilhar conscientemente algum recurso, alguma estrutura de dados. E esse compartilhamento, muitas vezes, precisa ser sincronizado, porque, ao usar uma estrutura de dados, esse uso não pode ser simultâneo nos dois processos, porque pode levar essa estrutura de dados a um estado de erro. Não sei se vocês já viram em Java, quando a gente vai, por exemplo, lidar com coleções, tem muitas coleções que são sincronais, isso faz parte da oferta da linguagem Java de algum mecanismo para que a gente consiga ter coleções que são compartilhadas entre várias threads, já que Java dá suporte a threads, então, entre várias threads, que podem acessar a mesma coleção, mas Java já realiza a sincronização de forma que o uso de uma não prejudique a outra. A gente vai ver exemplos mais específicos aqui, tá? Mas aí a gente tem esses contextos aí em que vários processos, ou várias threads, vão precisar, de certa forma, se comunicar, porque elas ou cooperam para realizar uma atividade, ou elas competem pelo mesmo recurso. A gente falou agora, então, nessa contextualização de múltiplos processos na mesma máquina, tá? A gente não vai nesse curso, toda a parte de troca de mensagens que vai ter lá no livro, a gente não vai ver aqui, porque a gente não vai ter tempo. A gente vai sempre falar de processos ou threads que estão na mesma máquina, ou threads de meios em processos, ou de processos diferentes, quando se tratar de threads de núcleo, mas tudo é uma mesma máquina, ok? E só para contextualizar um pouco, assim, esse assunto é muito importante, não apenas pelo suporte que o sistema operacional vai dar para a comunicação entre processos ou entre threads, mas também para o próprio sistema operacional usar esse próprio suporte para que ele também sincronize suas threads e seus processos, de alguma forma, tá? Porque o próprio sistema operacional, em geral, os sistemas operacionais modernos vão ser multi-thread, vão ser multi-processos, vão ter vários processos que vão rodar do sistema operacional, e muitas vezes eles vão competir pelo uso de algum recurso, por exemplo, a gente pode imaginar, numa máquina com muitas CPUs, a gente pode imaginar vários processos do sistema operacional, por exemplo, querendo ver uma tabela de arquivos abertos, ou uma tabela, um mapa de bits do disco, enfim, vão existir várias situações em que o próprio sistema operacional vai ter vários threads ou vários processos que querem acessar o mesmo recurso, tá? Então, se você vai desenvolver um sistema operacional, por exemplo, você vai lidar com esse problema de sincronização e de comunicação entre processos em muitas situações, ok? Mas, assim, tudo que a gente vai ver aqui não vai ser só focado no desenvolvimento do sistema operacional, é mais focado no que é que o sistema operacional pode oferecer para que os usuários do sistema computacional consigam ter primitivas adequadas para a comunicação entre os processos, tá? Então, como é que o sistema operacional vai garantir que os processos conseguem se comunicar de forma apropriada, como é que o sistema operacional vai garantir que a comunicação desses processos pode ser sincronizada de alguma forma, como é que vai garantir que um processo não atrapalhe o outro, o que é que o sistema vai oferecer para que isso possa ser realizado, essa comunicação e essa sincronização entre processos possa ser realizada. E, claro, isso também se aplica a threads, como eu já falei antes. Então, para a gente entender um pouco o problema da comunicação entre processos, a gente vai ver várias definições de termos que são muito importantes para vocês manterem em mente. Não são termos que vocês vão usar só no contexto dos sistemas operacionais. Todos vocês, quando forem um dia programar algum sistema concorrente que tenha, por exemplo, múltiplas threads, por exemplo, ou múltiplos processos que acessem uma mesma estrutura, que compartilhem algum recurso, vocês vão lidar com esses termos e com os mesmos problemas que a gente vai ver aqui. Então, o que é uma condição de corrida? Uma condição de corrida ocorre quando vários processos, vou falar aqui a partir de agora só de processos, mas tenham em mente que podem ser threads também. Quando os processos compartilham uma parte da memória. Então, por exemplo, os processos, threads e o mesmo processo podem compartilhar uma certa variável, um certo objeto, dentro da memória RAM. ou processos diferentes podem compartilhar o mesmo arquivo que eles vão ler ou que eles vão escrever naquele arquivo. O sistema operacional, como já falei, também vai ter várias estruturas de dados que são compartilhadas entre vários processos diferentes do sistema operacional. E aí, aqui, uma condição de corrida vai acontecer todas as vezes em que a ordem em que esses recursos compartilhados são usados vai mudar o resultado daquilo ali. E aí, para a gente entender melhor, vamos ver um exemplo. Imagina uma impressora. Como é que uma impressora funciona? É uma impressora compartilhada entre os vários processos. Qualquer processo pode pedir que um documento específico seja impresso nessa impressora. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho um processo A que quer imprimir um arquivo. Aí, qual é a ideia de como é que a impressora funciona? Vai existir um diretório chamado Diretório BISPU, onde todos os processos podem colocar aqui nesse diretório como se fosse um array. Tá? E aí, os processos vão colocando aqui os nomes dos arquivos que eles querem imprimir e o seu operacional vai sabendo exatamente de quem é aquele processo. Tá? O driver vem aqui, o driver da impressora vai vir aqui, vai, vou imprimir o ABC. Aí, programa a controladora para imprimir ABC. Vou imprimir PROG-C, imprimir PROG-C. E assim sucessivamente. Como é que esses processos escrevem aqui? Tá? Eles vão ter duas variáveis, vão existir duas variáveis compartilhadas. Além da própria, do próprio diretório, né, onde os processos conseguem escrever, existem duas variáveis compartilhadas. Uma que aponta para o próximo lugar vazio, nesse expo aqui de impressão, nesse caso aqui é a variável chamada OUT, tá? Aliás, a variável chamada IN, desculpa. Então, o próximo lugar vazio, ele tá na variável chamada IN. A próxima, o próximo documento a ser impresso tá na variável chamada OUT. Então, o driver vai vir ler o OUT para mandar imprimir. Ele lê OUT, a OUT é 4, então, o próximo a ser impresso é ABC. E os processos que querem escrever aqui os documentos a ser impresso, vão ler essa variável IN e vai colocar aqui o nome do arquivo a ser impresso, certo? Então, vamos ver um exemplo de uso aqui onde vai ficar bem claro os problemas que a gente pode ter. A gente tem aqui claramente uma estrutura compartilhada, né, são as variáveis e essa própria estrutura do diretório do expo e vários processos que querem ler e escrever aqui, né, tem os processos que querem escrever e tem o diretor da impressora que quer ler para programar a controladora. Então, vamos supor que o processo A que está querendo pedir uma impressão, solicitar uma impressão, ele vem, ele vai começar a rodar o processo A, ele vai ver que IN é igual a 7. Se IN é igual a 7, então, o próximo lugar vazio aqui no expo é o 7. Aí, ele vem aqui e coloca SO.PDF é o que ele quer imprimir, tá? Na verdade, ele não colocou ainda. é o que ele quer imprimir. Aí, o que ele faz? Ele precisa atualizar o valor de IN para ser 8. Aí, vamos supor que o processo A perde a CPU. Ele perdeu a CPU antes de atualizar o valor de IN para ser 8. Aí, o processo B ganhou a CPU e o processo B também quer imprimir. Aí, o processo B vai ver que o valor de IN é 7, vai colocar o arquivo que ele quer imprimir SOA .PDF aqui e isso aqui sobre, e agora vai atualizar o valor de IN para 8 e o processo B saiu. Agora, aquele arquivo que estava aqui antes, que o processo A tinha colocado, ele foi perdido, não é? Vocês perceberam isso? O processo A colocou aqui, mas ele perdeu a CPU antes de atualizar o valor de IN e aí, o processo B que ganhou, acho que foi o outro que ganhou a CPU, leu o valor de IN para 7, 7 é o próximo lugar livre, ele vai aqui e coloca lá o novo arquivo para ser impresso, tá? Então, aquele usuário do processo A que solicitou a impressão desse arquivo SO.PDF, ele vai ficar eternamente esperando essa impressão e ela nunca vai ocorrer. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que um processo, esses processos, eles compartilham variáveis em uma área de memória aqui em disco ou de memória mesmo, onde eles vão escrever, certo? Esse diretório é um diretório especial, de CPU de impressão, e aí eles vão compartilhar esse diretório e esses arquivos aqui, e essas variáveis aqui que vão estar no arquivo, só que para que eles usem isso de forma correta, eles precisam testar a variável, eles precisam ver que é 7, escrever alguma coisa nessa estrutura compartilhada e depois atualizar esse valor aqui, né? E o que acontece é que como essa operação não é atômica, uma operação não atômica é uma operação que ela ocorre em várias instruções da CPU, não é só uma instrução para acontecer. Então, como essa operação de ler esse valor, escrever nessa estrutura compartilhada e atualizar o valor de IN, ela não é atômica, o processo que está fazendo isso pode perder a CPU a qualquer momento, pode perder a CPU assim que lê esse valor aqui ou pode perder a CPU assim que escreve o nome do arquivo que quer imprimir aqui, tá? E se isso acontecer, isso pode levar a uma condição de erro. Nesse caso aqui, a condição de erro é que o processo A acha que pediu para imprimir esse O.pdf, mas o processo B chegou e colocou outra coisa por cima, porque não deu tempo de atualizar o valor de IN, certo? Então, a gente tem um contexto para a condição de corrida. Qual é esse contexto? Dois ou mais processos vão ler o escrever dados em uma estrutura compartilhada. Essa instrução para ler e escrever dados e atualizar as informações de controle, ela não é atômica, quer dizer, ela é refletida em várias instruções da CPU, esse código para fazer isso é refletido em várias instruções da CPU. Então, a gente estava vendo aqui as condições para o contexto para a condição de corrida, né? Dois ou mais processos de lê e escrevendade na estrutura, a instrução para conseguir ler e escrever e atualizar informações de controle não é atômica, quer dizer, essa instrução, esse código que vai atualizar a área compartilhada e vai atualizar as informações de controle, ele não é feito de uma instrução só da CPU, são várias instruções que precisam ser realizadas e aí o processo pode perder a CPU para outro processo, né? Pode perder a CPU e outro processo ser escalonado a qualquer momento enquanto ele está fazendo essa atualização. E aí, por conta disso, o resultado final das operações de todos os processos naquela estrutura compartilhada vai depender de qual é o processo que executa e quando esse processo executa, tá? Vai depender da sequência de execuções e isso é que caracteriza uma condição de corrida. Toda vez que a gente tiver um código onde dois ou mais processos vão ler ou escrever dados ou vão ler ou escrever dados, seja de controle ou seja o próprio dado em si que é compartilhado entre vários processos e as instruções que eles usam para fazer essa atualização dos dados e dos dados de controle não é atômica, então o resultado final pode mudar dependendo de quem roda isso é o que caracteriza uma condição de corrida. Como é que a gente vai evitar a condição de corrida? Para a gente evitar a condição de corrida a gente vai definir aqui outro termo que é exclusão mútua. Para evitar uma condição de corrida que é uma alteração um estado errado dependendo de quem executa e quando quando os processos compartilham recursos então a gente vai ter que buscar exclusão mútua o que é exclusão mútua é garantir que se um processo está usando uma estrutura compartilhada então esse processo está em sua região crítica e nenhum outro processo deveria estar na região crítica equivalente então no caso aqui por exemplo desse expul aqui de impressão a ideia seria se tem um processo que está aqui atualizando esse diretório de expul nenhum outro deveria vir mexer nesse diretório até que esse processo conclua o seu uso o processo A chegou aqui para usar ele queria simplesmente pedir para imprimir esse arquivo SEO.pdf então ele só deveria essa estrutura aqui só deveria estar novamente disponível para outro processo manipular ela tanto essa estrutura do expul quanto essas variáveis aqui de controle quando o processo A terminasse toda a sua interação com essa estrutura compartilhada tá como aqui nesse caso o erro se deu porque o processo A perdeu a CPU antes de terminar a interação dele com essa estrutura toda compartilhada ok então a ideia da exclusão mútua é simplesmente garantir que se um processo está usando a estrutura compartilhada que nenhum outro processo possa usar até que esse processo termine professora Oi esse conceito de exclusão mútua existe nas threads também ou não? Existe é o sincronize do Java é isso ah sim a gente vai ver no fim dessa aula a gente vai falar sobre isso tá bom? ok o conceito da exclusão mútua é se tem uma variável compartilhada só um processo ou uma thread pode estar mexendo nessa área compartilhada em qualquer instante de tempo e aí esse conceito ele vem junto de um conceito que a gente chama de região crítica tá? vamos supor que eu tenho vários processos por exemplo esses processos A e B aqui que vão mexer nesse diretório de SPOO e nessas variáveis aqui de controle eles vão fazer diversas outras coisas que não tem nada a ver com a manipulação dessa estrutura compartilhada aqui e essas outras coisas não fazem parte da região crítica a região crítica do processo A aqui nesse caso né? que a gente tá vendo aqui do SPOO é só o momento em que ele interage com essa estrutura compartilhada a região crítica do processo B aí é só o momento em que ele interage com essa estrutura compartilhada tá? as outras coisas que esses processos fazem quando não estão usando estruturas compartilhadas não fazem parte da região crítica tá? então a região crítica é a parte do programa em que uma estrutura compartilhada é acessada e aí a exclusão mútua ela é importante quando essa região crítica vai ser executada quando a região crítica vai ser executada a gente tem que garantir que apenas um processo tá na região crítica claro que na região crítica é equivalente então metendo a mão naquela naquele mesmo aquela mesma estrutura de dados tem uma estrutura de dados compartilhada entre vários processos todas as vezes todo o código dos processos que mexe nessa estrutura compartilhada vai ser a região crítica deles e aí a gente quer garantir através da exclusão mútua que só um processo tá mexendo nessa estrutura compartilhada tá então a gente quer a gente busca o que a gente busca exclusão mútua com regiões críticas então a gente tem que como programador por exemplo seja do sistema operacional seja de uma aplicação concorrente qualquer a gente tem que saber muito bem identificar quais são as regiões críticas daquele código quais são as regiões qual é a parte do código em que aquela trédio aquele processo está mexendo em uma estrutura compartilhada essa é a região crítica e aí o que a gente precisa garantir é que quando um processo está numa região crítica nenhum outro processo está naquela mesma região crítica equivalente equivalente àquela mesma estrutura compartilhada então por exemplo aqui como é que é essa exclusão mútua com a região crítica esses quadradinhos cinza aqui são os períodos de tempo em que um processo está em sua região crítica essa linha aqui essa linha de cima e a linha de baixo é a linha do tempo tá a linha do tempo aqui para o processo A e a linha do tempo para o processo B aqui embaixo então aqui em cima o processo A em T1 em T1 entrou na região crítica dele tá se o processo A entrou na região crítica e o processo B também vai acessar a mesma estrutura quer dizer também tem uma região crítica equivalente a essa para acessar a mesma estrutura aí vamos supor que em T2 o processo B tenta entrar na região crítica dele né do código dele mas mexendo na mesma estrutura que o processo A já está mexendo o correto o correto é que esse processo B fique bloqueado tá sem poder fazer nada já que o que ele precisa fazer é exatamente mexer nessa estrutura compartilhada então ele vai ficar bloqueado aguardando algum sinal de que essa estrutura agora vai ser liberada tá então quando A deixa a região crítica é que B vai poder acordar nesse caso aqui em T3 ele vai poder acordar pra poder entrar em sua região crítica também se B está na região crítica e A tenta entrar A também não vai poder porque a ideia é exclusão mútua tá só um processo ou uma crede pode estar manipulando aquela estrutura compartilhada ao mesmo tempo tá e aqui em T4 B deixa a região crítica essas soluções aqui B a gente vai ver algumas soluções pra exclusão mútua tá com regiões críticas que é isso de garantir que só um processo tá mexendo naquela estrutura compartilhada certo algumas soluções elas vão usar um conceito que é de espera ocupada o que é que é espera ocupada aqui eu já fui pra uma solução mais bacana que é B bloqueou se B bloqueou B não pode ganhar CPU né então se B não pode ganhar CPU e só tem A e B competindo aqui por esse recurso então A vai ser vai ser garantido a A que até B acordar só A vai usar essa região crítica tá vai entrar na região crítica mas tem outros outras tem algumas soluções que elas são que elas seguem o princípio de espera ocupada em vez em vez de B bloquear aqui B vai ficar perguntando em vez de B entrar aqui B vai ficar perguntando já posso entrar já posso entrar já posso entrar já posso entrar enquanto B está nessa já posso entrar com while por exemplo um while um enquanto no código ele vai estar usando a CPU né então por isso que é espera ocupada a gente vai ver as soluções dessa e outras soluções vão bloquear um processo quando ele não pode prosseguir porque a região crítica já está sendo já tem outro processo na região crítica equivalente então a gente vai ver agora algumas implementações para realizar essa exclusão mútua então tem uma solução que é uma solução menos a gente pode pensar assim menos inteligente mas ela vai funcionar tá a solução é a seguinte quando um processo entra na região crítica né antes de o processo entrar na região crítica o processo vai desabilitar e precisa dar ajuda do hardware para isso tá imagine que isso fosse possível um processo desabilita as interrupções no sistema computacional quando é que um processo pode perder a CPU vocês lembram um processo se ele próprio não vai bloquear ele não vai fazer ele não vai fazer uma operação bloqueada quando o que quando ele atinge a quantidade de tempo de processamento isso e quando o F-champ operacional percebe que ele atingiu esse tempo de processamento ele já ganhou o quântum dele ele já rodou pelo quântum que lhe cabia como é que o F-champ operacional percebe isso quando chega uma interrupção de relógio tá então se um processo desabilita as interrupções de relógio ele vai desabilitar o sistema operacional de preemptar ele na hora que acabar o quântum dele ok e aí ele desabilita as interrupções executa o código da região crítica e depois habilita as interrupções de novo isso resolve o problema de exclusão mútua o que vocês acham toda vez que eu vou entrar na região crítica o processo ela desabilita as interrupções e aí ela não vai perder a CPU ela modifica ela usa aquela estrutura compartilhada da forma como ela quer usar e quando termina ela habilita novamente as interrupções tá isso é uma forma de fazer claro que requer ajuda do hardware certo vai resolver o problema sim mas é claro acho que ninguém nunca fez isso aqui não existe esse comando em nenhuma linguagem de programação porque isso é muito poder para os usuários tá imagine que por exemplo uma aplicação no código da aplicação que você está desenvolvendo você tem que desabilitar as interrupções você esquece não é nem por maldade é um bug você esquece de habilitar novamente então é um sistema computacional que não vai mais funcionar porque sem as interrupções você não consegue fazer nenhuma operação de entrada e saída você não consegue alternar a CPU entre as várias aplicações e aí é um sistema fadado a falir esse sistema computacional é um bug gravíssimo além disso ele só vai funcionar para sistemas monoprocessados porque eles habilita a interrupção de uma CPU mas as outras elas podem receber ou em outra CPU a gente pode a outra CPU pode rodar algum processo ou alguma thread que vai entrar na região crítica equivalente e que vai botar a mão nessa estrutura compartilhada ao mesmo tempo tá então isso só é válido para uma única CPU porque quando a gente desabilita o recebimento de interrupções é para aquela CPU específica se tem outras CPUs isso não vai funcionar agora essa é uma solução que ela não é viável para os usuários em geral mas ela pode ser viável para quem está desenvolvendo um sistema operacional porque vai ter muito mais cuidado de usar isso com com passimônia de usar isso com muita cautela em algumas situações específicas a gente inclusive vai ver depois algumas soluções de software em que o sistema operacional oferece algumas instruções que são atômicas para que a solução funcione mas aí é o sistema operacional que gerencia tudo aquilo não fica a cargo do usuário ir lá e habilitar e desabilitar as interrupções da CPU aí uma outra solução que a gente pode pensar é alternar você sabe que tem X processos que que querem acessar essa estrutura compartilhada e aí você diz que cada um tem sua vez como brincadeira de um jogo jogo da vida cada um tem sua vez de jogar e aí cada um tem seu turno cada um quando vai acessar a região crítica verifica se é o seu turno se for o seu turno acessa a região crítica que é o que a gente tem aqui nesse caso aqui para simplificar a gente está considerando dois processos que alternam entre eles e aí o processo A só entra no turno dele o turno dele é o zero e o processo B também só entra no turno dele o turno dele é o 1 então o processo A ficou aqui enquanto o turno diferente de zero porque o processo A só entra em zero enquanto o turno diferente de zero ele está aqui nesse enquanto ele não faz nada ele só fica testando essa variável eternamente quando o turno enfim se torna zero ele sai desse laço para entrar na região crítica dele esse laço aqui em que o processo fica usando a CPU só para testar uma variável e fica lá e fica lá enquanto essa variável não for um valor específico que nesse caso é zero enquanto o turno não for zero esse processo vai ficar lá em espera ocupada esse processo ele ganha a CPU e ele fica executando isso aqui eternamente tá então enquanto o turno não for zero ele fica aqui na espera ocupada enquanto o turno for zero ele entra na região crítica quando ele sai da região crítica ele modifica o turno para ser o turno de um e aí executa outro código não crítico e o processo B é um laço semelhante ele fica na espera ocupada enquanto o turno não é um quando o turno é um é a vez dele ele entra na região crítica e depois faz turno ser igual a zero tá esses aqui como já falei é a espera ocupada mas a gente vê alguns problemas nisso se por acaso o processo um processo for muito mais rápido que outro o processo A ele é muito mais rápido do que o processo B e aí ele ficou super ocupado entrou na região crítica já saiu da região crítica já realizou a não crítica já quer entrar de novo mas para ele entrar de novo ele precisa que turno seja igual a zero para turno ser igual a zero é preciso que o processo B entre na região crítica e torne o turno igual a zero já que ele está alternando de forma explícita o uso dessa a execução dessa região crítica aí o que é que vai ser o que é que vai acontecer aqui o processo A que é mais rápido ele vai ficar aqui numa espera ocupada muito longa sem poder progredir por conta de um processo que nem está na região crítica o processo B elenco vamos supor que ele está aqui ainda realizando essa região não crítica ele foi entrou na região crítica depois fez turno igual a zero entrou na região crítica e vai passar um bom tempo aqui na região não crítica já o processo A que é muito rápido já entrou na região crítica já saiu já quer entrar de novo e o processo B nada então o processo A ele vai ficar sem poder progredir sem poder entrar na região crítica por conta de um processo que nem está na região crítica certo? então quando ao longo do tempo os pesquisadores desenvolvedores foram pensar nessa solução de exclusão mútua eles pensaram em algumas condições que precisam ser satisfeitas tá? então por exemplo dois processos a gente já sabe que essa é a definição de exclusão mútua eles não podem estar simultaneamente em suas regiões críticas correspondentes isso a gente já sabe mas tem outras premissas que precisam ser consideradas outros requisitos que precisam ser considerados pra que a gente diga que a solução de exclusão mútua é adequada um requisito é que a gente não pode afirmar nada sobre a velocidade das CPUs a velocidade dos processos ou número de CPUs que tem no sistema computacional então por exemplo essa solução de alternar o uso ela tem uma premissa de que os processos tem mais ou menos a mesma tem uma sincronia aí neles na velocidade e no desejo de entrar na região crítica então essa solução ela não é adequada como exclusão mútua porque ela não satisfaz essa condição de que nada pode ser afirmado sobre a velocidade dos processos ou número de CPUs além disso outro requisito é que nenhum processo pode ser bloqueado por outro processo que não estiver em sua região crítica então um processo só pode ser bloqueado ou ficar em espera para entrar na região crítica por conta de outros processos que estão na região crítica né então não faz sentido que um processo fique como o processo A ficou nesse exemplo esperando para entrar na região crítica e ninguém está na região crítica isso não é eficiente certo e a outra para mim e a outra condição é que nenhum processo deve morrer de inanição aqui para entrar na região crítica nenhum processo deve esperar eternamente essa solução de exclusão mútua ela deve garantir que todos os processos estão na sua vez de entrar na região crítica independente da prioridade daquele processo mesmo que um processo seja de mais alta prioridade esteja competindo para entrar na região crítica com processos de mais baixa prioridade esses processos de baixa prioridade em algum momento eles têm que poder entrar na região crítica deles então vamos ver outra solução vamos pensar assim que tal se a gente tiver um cadeado uma variável de LOC que o livro está traduzindo como uma trava mas eu vou chamar LOC todo mundo entende já LOC e essa trava vai ser usada para quem for usar na região crítica como se eu travasse a região crítica aí eu entro nela faço o que eu preciso executo todo o código de região crítica e quando eu saio da região crítica eu destravo esse LOC certo? essa variável LOC ela deveria ser compartilhada e aí ela indica quantos processos indica que o processo se o processo está ou não na região crítica um exemplo por exemplo toda vez que LOC for 1 é porque tem um processo na região crítica e aí eu não posso entrar nessa região crítica depois quando eu saio da região crítica se LOC for 0 aí eu é porque não tem ninguém aí eu já coloco LOC para ser 1 de novo eu fiquei aqui esperando porque tem algum processo na região crítica quando eu enfim sair desse laço é porque eu acho que LOC é 0 e aí não tem mais ninguém na região crítica se isso for verdade mesmo eu vou fazer LOC ser 1 porque eu quero entrar na região crítica aí executa a região crítica e no final faz aqui está errado é LOC ser 0 isso aqui é LOC 0 e no final faz o LOC ser 0 novamente para que outros processos tenham a chance de entrar na região crítica certo? vocês veem algum problema aqui nossa solução aí essa LOC é uma variável compartilhada tá? todo mundo que quer entrar na região crítica correspondente quer acessar a mesma estrutura também está compartilhando essa variável LOC aqui de controle igual aquela variável IN e OUT do escudo impressão o que vocês acham aqui isso aqui gente está todo mundo dormindo refletindo refletindo vou refletir com vocês vamos supor que eu sou um processo e eu fiquei aqui aguardando para poder entrar na região crítica e vamos supor que Gabriel que está refletindo é outro processo e Gabriel está executando a região crítica tá? por conta que Gabriel está executando a região crítica esse LOC é 1 e aí eu estou esperando aqui vamos supor que Natan também é outro processo que também está aqui esperando querendo entrar na região crítica mas Gabriel já tem o LOC e Gabriel está executando aí vamos supor que Gabriel terminou de executar a região crítica dele e fez LOC ser igual a 0 quando quando fez LOC ser igual a 0 vamos supor que eu saí daqui entrei nesse IF aqui testei isso aqui o restado desse teste aqui é true certo? mas por alguma razão eu perdi eu fiz esse teste mas eu nem cheguei a executar isso aqui eu perdi a CPU eu perdi e Natan ganhou a CPU Natan saiu desse loop desse loop aqui do I porque LOC é 0 fez o teste fez LOC C1 entrou na região crítica enquanto ele está executando a região crítica ele perdeu a CPU é um sistema com escalonamento para empívio quando ele perdeu a CPU aí rodou o Gabriel não está na região crítica rodou outros processos e eu ganhei a CPU de novo em que estado eu estou? eu estou no estado de que eu fiz esse teste e esse teste é true não foi? aí eu vou executar agora isso aqui minha próxima instrução é essa então eu vou fazer CLOC igual a 1 o LOC ser igual a 1 e vou entrar na minha região crítica o que aconteceu aqui? o que está acontecendo agora? né? Natan está executando a região crítica dele e eu também estou executando concorda? porque essas instruções aqui de testar a variável LOC de atualizar essa variável LOC para dizer que um certo processo agora vai entrar na região crítica elas não são atômicas é o mesmo problema que a gente tinha com o escudo de impressão concordo? sim o professor o professor está entendendo? oi é então é tipo como se o processo Natan estava executando né aí o processo meio que não enxergou essa esse LOC né para ele estar como se tudo estivesse normal na verdade é assim a gente está agora incrementando o nosso entendimento sobre o que está acontecendo tá? a gente sabe que existe um escalonador de processos que vai ficar alternando os processos entre vai ficar alternando o uso da CPU entre os vários processos e aí em geral nos sistemas modernos o que vai acontecer é que esse escalonador é preemptivo cada processo roda por um quanto e perde a CPU para outro processo roda por um quanto e perde a CPU para outro processo então toda solução como essa aqui em que eu vou ficar aqui esperando uma determinada condição acontecer que é a condição para que eu tenha o acesso à região crítica aí essa condição aconteceu aí eu testo isso em outra instrução eu vou atualizar o valor desse LOC para que ninguém mais entre na região crítica quando isso acontece e o processo pode perder a CPU em qualquer momento aqui da realização dessas instruções isso pode causar vários processos estarem na mesma região crítica nesse caso aqui eu entrei eu comecei a executar aqui o IF eu saí desse esfera ocupada comecei a executar esse IF porque o LOC era zero porque Gabriel saiu e fez o LOC ser igual a zero eu comecei a executar esse IF só que eu fiz esse teste o resultado dele é true tá lá o PC da minha thread ou do meu processo já foi para a próxima instrução que é essa mas eu fui bloqueada sem realizar essa instrução a próxima instrução a ser realizada é essa aqui eu fui bloqueada na TAM que era o outro processo que estava competindo aqui saiu da região crítica quando ele faz esse IF aqui o LOC vai ser zero porque eu nem cheguei a atualizar o LOC ele vai ser zero ele entrou aqui ele conseguiu atualizar LOC para 1 ele entrou na região crítica e antes dele sair eu ganhei a CPU de novo qual a minha próxima instrução? é essa aqui LOC igual a 1 quando eu faço quando eu entro aqui LOC igual a 1 o processo o Raquel acha que ele tem o poder de entrar na região crítica agora o LOC está com ele então vai entrar na região crítica mas isso é um bug porque Natan já estava na região crítica a gente não está fazendo exclusão mútua aqui porque o outro processo já estava na região crítica então toda vez que a gente usa a gente usa uma variável que precisa testar um valor e atualizar um valor de controle para poder entrar na região crítica se essa operação de testar e atualizar se ela não for atômica a gente vai sempre ter esse problema de algum processo perder a CPU no meio dessa operação e deixar essas variáveis de controle inconsistentes e mais de um processo entrar na região crítica ok? ok, ok, então sim pronto, joia então a gente precisa de uma ajuda do hardware para conseguir fazer essa exclusão mútua com a variável LOC funcionar aí qual é a ajuda do hardware? o hardware tem que prover uma operação que faça essa troca e esse IF com essa troca aqui em uma instrução só tá? se eu chegasse aqui e fizesse uma instrução só testar a zero e fazer LOC igual a 1 na mesma instrução mesmo que eu perca a CPU logo em seguida ninguém vai conseguir entrar porque o LOC já é meu eu já fiz LOC igual a 1 então qualquer processo que tentar o LOC é 1 se LOC é 1 ele vai continuar aqui mais preocupado e aí o hardware oferece instruções que fazem isso por exemplo essa instrução TSL ou a instrução Exchange que é uma instrução que toda a CPU Intel vai ter essa Exchange aqui através dela que esse LOC é realizado em hardware até que ela faz ela lê o valor que tá nessa variável LOC pra um determinado registrador e coloca nessa variável um outro valor qualquer tá é uma instrução especial ela copia o que tinha em LOC pra um registrador RX as duas fazem a mesma coisa tá copia o que tá em LOC pra um registrador RX e escreve em LOC um valor que é diferente de zero porque é por convenção toda vez que o LOC é diferente de zero é porque tem alguém que tá já de posse daquele LOC toda vez que o LOC é zero é porque não tem ninguém de posse do LOC e eu posso conseguir esse LOC pra mim como processo certo então essas duas instituições fazem a mesma coisa tem nomes diferentes são oferecidas por arquitetura de hardware diferentes mas elas fazem essas duas coisas atomicamente quer dizer ele vai colocar mudar o valor de LOC e vai copiar o valor de LOC antigo pra um registrador primeiro copia o valor pro registrador depois muda o valor de LOC pra um valor de 40 e zero então se quando eu for entrar numa região crítica eu puder ter uma operação dessa atômica eu posso ter um código parecido com esse aqui isso aqui é só pra gente entender tá essa TSL ela não vai estar disponível por uma linguagem de programação não é só pra entender como é que o sistema operacional nas partes de sistema operacional em que ele precisa usar variáveis de LOC ele pode fazer uso dessa instrução tá porque tem várias partes de sistema operacional que vão ser desenvolvidas em linguagem de instrução de máquina mesmo assembly ele pode usar essa instrução aqui então é um processo só pra vocês entenderem como seria eu vou ficar assim enquanto essa TSL vai copiar o valor de LOC pra RX não é e vai colocar em LOC um valor qualquer diferente de zero então eu vou executar essa TSL e vou colocar nesse código aqui RX enquanto isso for diferente de zero eu fico aqui nessa espera ocupada quando isso for zero eu entro na minha região crítica mesmo que eu perca a CPU logo aqui em seguida eu não vou causar nenhuma inconsistência e não vou causar a perda da exclusão mútua porque essa instrução foi atômica então se eu conseguir se RX for zero eu já mudei o valor de LOC ninguém mais consegue tá então a ideia é que a gente tenha em uma única instrução a cópia do valor eu já atualizo o LOC naquela mesma instrução em que eu copio o LOC antigo e aí de nenhum jeito eu vou conseguir perder a CPU no meio de uma operação dessa que antes era feita em mais de um passo certo essa solução obviamente que ela exige o ajuda do hardware tá se o hardware não oferece instruções desse tipo a gente não consegue ter exclusão mútua usando esse tipo de instrução e mais uma vez isso não é para os programas da gente enquanto desenvolvedor que a gente está desenvolvendo e que a gente vai usar isso na mão isso vai ser para programas mais específicos de software mais básico como por exemplo o sistema operacional tá então a gente também tem outra solução que é uma solução baseada em software tá que é chamada solução de Peterson e essa solução baseada em software ela é simples ela funciona mas ela ela funciona mais ou menos a gente vai ver alguns problemas dela ela vai entrar ela vai chamar um método toda vez que o processo vai entrar na região crítica ele chama um método dizendo que ele vai entrar na região crítica dizendo qual é o número desse processo tá não é o ID do processo é como se fosse parecido com aquela alternância explícita que a gente tinha visto é o processo que tem o número 0 outro número 1 outro número 2 e assim vai que é para entrar na região crítica e para sair da região crítica ele vai chamar o método leave region que é deixar a região crítica passando o número dele tá aí esse número aqui de processo é só um número associado ao processo tá no caso a gente vai ver um exemplo de dois processos que querem competir para entrar em suas regiões críticas correspondentes então a gente vai ter só 0 e 1 aqui para esses números de processo e aí a gente tem um processo interessado que é o processo o outro processo nesse caso vai sempre ser 1 menos o número do interessado então o processo interessado é 0 então o outro processo é 1 que é 1 menos 0 o processo interessado é 1 então o outro processo é o menos 1 que é 0 tá e a gente vai ter um array compartilhado de boolean que é compartilhado em que os processos vão indicar seu interesse entrar na região da região crítica tá então toda vez que interest 0 por exemplo for true né o verdadeiro é porque o processo está associado ao número 0 que entra na região quando for falso ele não quer da mesma forma para o processo 1 e a variável do turno indica de quem é ao invés de rodar ao invés de executar tá e aí tem essa solução de Peterson que para entrar na região crítica o processo tem que indicar qual é o número dele aí ele sabe que o outro é um menos processo como a gente viu ele tem que indicar que ele é um processo interessado ele tem que dizer que agora é o turno dele e agora que ele vai mesmo ficar em espéria ocupada para poder ver se ele consegue entrar na região crítica então ele fica aqui nesse enquanto o turno é dele isso aqui sempre vai ser verdadeiro porque ele acabou de fazer isso né apesar de que turno é isso aqui sempre vai ser verdadeiro porque ele acabou de fazer isso e o outro processo está interessado também então ele fica esperando isso aqui quando o outro processo não está mais interessado é que ele vai poder sair desse método para poder conseguir entrar na região crítica dele e para deixar a região crítica é só modificar o valor de interesse tá esse processo que está saindo de sua região crítica vai lá nesse array compartilhado e coloca falso essa solução aqui é do livro vocês depois podem ler com bem muita calma ela funciona tá ela consegue garantir que os processos estão nenhum não tem dois processos na mesma região crítica mas ela usa espera ocupada tá assim como as outras soluções que a gente viu aqui de espera ocupada e espera ocupada é muito caro porque você está usando a CPU para executar um processo que na verdade está testando infinitamente uma variável em loop e não está progredindo na verdade na computação dele e esse uso de CPU podia ser essa CPU podia estar sendo usada por outro processo por exemplo poderia estar sendo usada pelo processo que está na região crítica para que ele saia mais rápido da região crítica dele em vez de estar sendo usada para um processo que está só testando esperando para sair para poder entrar na região crítica impedindo que o outro avance tá além disso essa espera ocupada ela pode levar a deadlock a gente vai ver no final dessa aula então eu vou gravar um vídeo porque eu acho que não vai dar tempo o que é um deadlock especificamente mas a ideia de um deadlock é que um processo está esperando um evento acontecer mas esse evento nunca vai acontecer e aí a situação é você tem um processo A que é de altíssima prioridade e um processo B de baixíssima prioridade tá só que o processo B entrou na região crítica eles tem uma eles operam sobre uma mesma estrutura compartilhada aí o processo B entrou na região crítica começou a mexer nessa estrutura aí o processo A estava bloqueado voltou a executar de altíssima prioridade o processo A na verdade ela vai ficar ele vai ficar em espera ocupada né vai ficar lá sempre que ele ganhar a CPU é como se ele tivesse algo a ser executado mas ele não tem nada a ser executado ele tá só esperando que B consiga terminar então talvez isso nem leve a um deadlock mas vai levar a uma situação em que A vai ficar usando por muito tempo a CPU sem conseguir progredir B não vai conseguir usar muito a CPU porque A tá sempre querendo usar a CPU e aí pode ser que B demore muito a sair de sua região crítica tá dependendo claro que depende do sistema se for um sistema sem preenção na verdade vai ser um deadlock porque B nunca depois que A ganha a CPU sai de alta prioridade e A não vai bloquear porque tá naquele loop infinito esperando poder entrar na região crítica então isso vai ser um deadlock pra sistemas interativos com a preenção não vai ser um deadlock mas pode demorar muito até que A consiga entrar na região crítica então a outra estratégia que é um pouco mais que é mais inteligente que é mais usada que é mais perseguida em vez de você ficar esperando eternamente numa espera ocupada usando a CPU pra esperar só testando uma variável em vez disso o processo que não pode entrar na região crítica ele vai ser bloqueado e aí quando o processo que tá saindo da região crítica que vai saindo vai poder acordar esse processo que foi bloqueado então a gente teria chamadas como sleep wake up ou então como wait signal ou wait notify que é o que já vou usar então a gente vai ver agora algumas soluções que tratam a espera como um bloqueio do processo que não pode progredir em vez de ficar em espera ocupada então todas as vezes que o processo não pode não pode entrar na região crítica dele porque já tem outro processo na região crítica ele vai dormir ele vai ficar bloqueado isso vai liberar a CPU pra que os outros processos que tem computação útil a ser feita possam progredir e aí quando certas condições ocorrerem esse processo que foi bloqueado vai ser acordado vai ser sinalizado pra ser desbloqueado vai ser continuado e aí ele vai em algum momento conseguir entrar na região crítica dele mas o fato é que essas soluções agora elas se baseiam em bloquear processos e depois continuar os processos que foram bloqueados depois quando ele puder ter uma chance de entrar na região crítica então pra gente estudar essa parte do curso a gente vai ver um problema muito comum de produtor consumidor são processos ou threads que cooperam entre si de certa forma uma sempre colocando escrevendo dados em alguma estrutura compartilhada e outra sempre lendo dados dessa estrutura compartilhada então um produz informações e o outro consome informações tá todas as vezes que o consumidor estiver lendo estiver retirando informações dessa estrutura compartilhada o produtor não deveria poder adicionar informações lá essa estrutura compartilhada ela tem que ser de uso exclusivo de um único processo ou de uma única thread tá aqui a gente vai ver que nesse problema aqui a gente vai ver que a gente precisa não apenas de exclusão mútua mas também de sincronização porque por exemplo o que é que deve acontecer quando o buffer esse produtor consumidor eles compartilham um buffer tá sei lá uma rede alguma área de memória ou um arquivo compartilhado e em geral que tem um certo limite de posições onde eles podem ler e escrever tá o que é que vai acontecer por exemplo se o produtor produz um item para colocar nesse buffer compartilhado mas esse buffer está cheio o que é que deveria acontecer é só um problema exemplo para a gente a partir de agora ver as soluções como é que as soluções são usadas para resolver esse problema tá dois processos ou duas threads compartilham um array ou um arquivo de tamanho fixo um processo está sempre produzindo dados para escrever nesse arquivo que a gente está chamando esses dados de itens e o outro processo está sempre consumindo itens desse buffer certo aí a minha pergunta é o que é que vai acontecer quando um produtor produzir um item para escrever nesse buffer mas quando ele vai escrever o buffer está cheio o que é que deve acontecer com esse produtor Ronald Tazen esvaziar algum que já está em uso mas esse produtor ele não pode ele não sabe esvaziar ele só sabe produzir quem é que sabe esvaziar quem é que sabe consumir é o consumidor concorda então toda vez que o produtor produz um item para escrever e o buffer está cheio aí tem duas opções vocês já devem estar conscientes nesse momento ou ele vai ficar em espera ocupada testando o buffer está cheio o buffer está cheio o buffer está cheio lá no ar o buffer está cheio eternamente em espera ocupada ou ele pode ser bloqueado para liberar esse CPU para que o consumidor eventualmente envolve e consiga consumir pelo menos um item o que vocês acham que é mais bacana ele entrar em modo de hibernação e esperar bloquear em modo de hibernação exatamente é melhor ele esperar sem usar a CPU não é espera ocupada não é um negócio bacana depois dessa aula quando vocês forem desenvolver vocês vão ver que de vez em quando a gente faz umas espera ocupadas no código da gente e é bom evitar certo mas a gente não está lidando aqui com com exclusão mútua a gente está lidando com a sincronia entre esses processos da mesma forma que o consumidor se ele quer consumir um item na hora dele ir lá ler alguma coisa desse buffer e ele chega lá e o buffer está vazio é o mesmo problema de sincronia tá então a gente tem uma coisa é a exclusão mútua é garantir que ou só o consumidor ou só o produtor estão modificando o buffer agora em determinado momento tá eles dois não podem estar ao mesmo tempo modificando o buffer isso é exclusão mútua mas além disso quando a gente tem processos que cooperam que interagem de uma forma mais específica como é nesse caso do problema consumidor produtor-consumidor e como é de outros problemas também vai precisar haver uma sincronia entre esses processos de forma que eles também bloqueiem quando eles não puderem mais progredir por alguma razão que nesse caso é o buffer cheio para o consumidor ou o buffer vazio para o buffer cheio para o produtor ou o buffer vazio para o consumidor como esse buffer tem um tamanho limitado nem sempre vai ser possível inserir mais um item no buffer e aí o produtor vai ter que ficar bloqueado até que seja possível ele inserir mais um item da mesma forma nem sempre vai ser possível remover um item do buffer então o consumidor tem que ficar bloqueado até que esse item seja removido do buffer então quando a gente vê interações menos simples entre os processos ou entre as threads a gente vai ver que quando a gente está programando dessa forma com múltiplas threads ou múltiplos processos que cooperam a gente na verdade tem que se preocupar com a exclusão mútua e tem que se preocupar também com a sincronização entre esses processos ou entre essas threads para que a gente não fique usando a CPU em espera ocupada por exemplo para que a gente não incorra não incorrem erros de deixar por exemplo o consumidor entrar na região crítica aí eu dou a ele o direito de entrar na região crítica mas aí ele não tem nada para fazer aí ele bloqueia com o direito de entrar na região crítica isso está errado ele vai ficar lá bloqueado mas ele vai sair porque só quem poderia tirar ele da região crítica era o produtor e o produtor não vai conseguir entrar porque ele já está lá enfim a gente tem que ter todo o cuidado não apenas com a exclusão mútua mas também com a sincronia entre esses processos no caso do exemplo que a gente vai ver aqui a gente vai usar uma variável chamada count que vai ser compartilhada entre os os vários processos tá vamos ver esse exemplo aqui bem ingênuo tá eu tenho um produtor ele fica no laço ele produz um item se count é igual a n quer dizer já tem n itens no buffer já chegou no limite de n ele vai dormir se não ele vai inserir um item no buffer vai incrementar o count e se count for igual a 1 é porque antes era 0 se antes era 0 o consumidor já tinha dormido a gente vai ver já já o código do consumidor ele acorda o consumidor vamos ver o código do consumidor o consumidor fica no loop também se count é 0 ele não tem nada que consumir então ele vai dormir né é desse dormir aqui que o produtor vai acordar ele aqui quando o count é 1 tá porque se count é 0 ele foi dormir então o produtor ganhou a CPU vamos supor aí o produtor produziu um item viu que count passou daqui inseriu um item fez count igual a 1 se count é igual a 1 ele antes era 0 então ele vai acordar ele vai fazer um wake-up no consumidor vai acordar o consumidor que estava dormindo aqui aí o consumidor quando ele acorda ele vai poder conseguir remover um item porque com certeza tem um que o produtor colocou tá então ele remove um item faz count igual a count menos 1 né que é pra dizer que eu tenho um item a menos agora se count é n menos 1 é porque antes count era n se count era n tem um produtor dormindo então ele vai acordar o produtor depois ele consome o item da forma como ele desejar qual o problema aqui pessoal tem algum problema aqui ou vai dar certo vamos ver o que que acontece vamos supor que count é igual a n certo e aí o processo perdeu a cpu logo depois de testar o processo testou aqui count count é n aí deu true e a próxima instrução que vai ser executada é esse sleep aqui aí ele perdeu o processador o consumidor ganhou aí o consumidor vem né count é igual a n o consumidor vai não vai ser zero ele não vai dormir ele vai remover um item vai diminuir o valor de count pra ser n menos 1 aí se count é n menos 1 ele vai acordar o produtor mas o produtor nem tá dormindo ainda porque ele não chegou nem a executar o sleep ele perdeu a cpu logo depois que fez o teste aí como ele perdeu a cpu logo depois que fez o teste esse acordar aqui vai se perder né no tempo e aí o consumidor vai rodar aqui por algum tempo depois ele vai perder a cpu o produtor vai ganhar em algum momento aí o produtor assim que ganha vai dormir porque essa é a próxima instrução que ele tem que executar assim que ele ganha ele vai dormir se ele vai dormir o consumidor o consumidor vai executar e vai consumir 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 itens até que em algum momento ele vai consumir todos os itens ninguém tá mais produzindo porque o produtor tá dormindo e o consumidor quando não tiver mais itens pra consumir vai dormir também e os dois vão dormir eternamente então isso é de novo né só pra gente repetir o que a gente já ia já tinha falado antes a questão de testar em uma instrução e atualizar variáveis ou bloquear enfim outra instrução diferente tá se a gente perde a cpu no meio de uma operação dessa pode ser fatal tá nesse caso aqui o que aconteceu é que os dois vão dormir pra sempre mas a gente pode pensar em situações diferentes e aí nesse caso só repetindo né a gente tem um problema do produtor consumidor e a gente tem que garantir a exclusão mútua mas a gente também tem que garantir a sincronização entre esses processos existem algumas soluções que foram pensadas que são os semáforos e os monitores que essas soluções foram pensadas pra resolver esse problema e aí e aí e aí